Música Sejam bem-vindos ao Estatística com R e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a criação de vetores do tipo caractere. O objetivo do vídeo é criar um vetor com as quatro primeiras letras do alfabeto A, B, C e D maiúsculas. Para isso nós temos algumas maneiras. A primeira que nós vamos mostrar é usando a função C, que concatena elementos em um objeto, em um vetor. Então nós vamos criar um objeto chamado vetor e usando o C vamos colocar A, B, C e D, nossas letras desejadas. Note que ao fazer isso o R retorna um erro. Ele diz que o objeto A não foi encontrado. Ele fez isso porque nós não colocamos aspas. Então ele interpreta que nós queremos colocar um objeto que nós chamamos de A anteriormente dentro desse vetor. Mas como não existe, ele retorna o erro. A maneira correta é usar aspas para cada elemento desse vetor, como nós estamos vendo no vídeo. Essa é a maneira correta. Ao rodar nós vemos que não deu nenhum erro e o vetor foi criado. E nós exibimos o vetor no console. Note que ele exibe com aspas. E se usarmos a função noQuote e dentro dessa função colocarmos o nosso objeto, o vetor, ele vai retornar o vetor sem aspas. Uma outra maneira de criar esse vetor, e nós vamos chamar o objeto de vetor 2, é usando o letters. Note que primeiro nós usamos parênteses e o R retornou um erro, porque o letters não é uma função. Nós devemos usar colchetes. E aí nós colocamos a sequência da posição das letras desejadas. No nosso caso, da primeira até a quarta. Como queremos as letras maiúsculas, usamos o letters maiúsculo. Se quiséssemos as letras minúsculas, faremos o mesmo procedimento usando letras minúsculas. Uma outra maneira de criar esse vetor é usando uma função que não está no pacote básico do R. Está no pacote HMISC. Para isso, nós precisamos instalar o pacote usando a função install.packages. Dentro dessa função, colocamos entre aspas o nome do pacote, no nosso caso, HMISC. O download é cerca de 25 MB, e depois de baixar, nós vamos ativar o pacote usando o require ou o library. Depois de ativar o pacote, nós poderemos usar a função. Vamos criar um objeto chamado vetor 3, que vai receber o vetor que nós queremos criar. A função que nós devemos usar é a função CS, com C maiúsculo, e o S minúsculo. E essa função funciona praticamente igual ao C que nós vimos no começo do vídeo. A diferença é que nós não precisamos usar aspas. Note que usando essa função, nós só precisamos colocar as letras separadas por vírgula. Não precisamos usar aspas, e o R já vai interpretar que nós queremos criar um vetor de caracteres. Em seguida, nós exibimos esse vetor 3 no console, note que o R exibe com aspas, é um vetor do tipo caractere. E depois nós exibimos com a função noQuote, esse mesmo vetor no console, e ele exibe sem aspas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E se gostou do vídeo e não está inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho